Oi pessoal, está começando o primeiro episódio da série Elas na Ciência. 11 de fevereiro foi a data estabelecida pela ONU, Organização das Nações Unidas, como o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. A data foi escolhida para celebrar e valorizar as realizações e conquistas de mulheres na área da pesquisa e também encorajar as novas gerações a seguirem a carreira científica. A UFSM tem pesquisadoras empenhadas em realizar trabalhos que contribuem muito para o desenvolvimento científico do nosso país. E por isso, o Elas na Ciência te leva para conhecer um pouco mais da trajetória dessas pesquisadoras e conhecer o impacto social e acadêmico desses trabalhos. Nossa primeira convidada é Silvia Gonzalez Monteiro, médica veterinária, mestre e doutora em ciências veterinárias pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professora da Universidade Federal de Santa Maria desde o ano de 2002. Ocupa hoje a posição PQ1A, o topo do ranking de produtividade que um pesquisador pode atingir na CNPQ. Orienta dois programas de pós-graduação na área de parasitologia, onde já formou muitos mestres e doutores. Sua caminhada na ciência começou por ser uma estudante curiosa que buscava dar continuidade aos seus estudos. A minha carreira de pesquisadora começou meio que por acidente. Eu precisava aprender um pouco mais. Tinha curiosidade, queria ter mais conhecimento. A professora Silvia desenvolve trabalhos na área de parasitologia e explica para a gente um pouco sobre sua área de estudo. Para quem não entende muito bem o que eu faço, o que é a parasitologia, a parasitologia é um estudo de todos aqueles seres que de alguma forma se alimentam do hospedeiro, tiram proveito. E entre eles, os exemplos que a gente tem são piolhos, pulgas, carrapatos, vermes, que são zeumintos, protozoários. Então, basicamente, é isso que a gente faz. A gente trabalha com esses bichos, tenta entender um pouco da biologia deles, para tentar controlar, controlá-los. E dessa forma a gente faz as pesquisas. Então, a gente teve já muitas pesquisas em cima de protozoários. E atualmente, então, indo mais para o lado de artrópodes, testando várias coisas, plantas, fungos. Então, tem uma área muito ampla de trabalho. Tem várias coisas que a gente pode fazer. E eu acho que o principal mesmo tem que gostar. Tem que gostar porque parasito nem sempre o cheiro é bom. A gente trabalha muito com fezes. Então, às vezes, é meio difícil para quem está iniciando. Mas é muito gostoso fazer pesquisa, procurar, controlar, resolver o problema. Ajudar os animais, ajudar as pessoas que estão com algum tipo de parasito e que querem entender um pouquinho disso. Então, basicamente, é isso que a gente faz lá. Ela trabalha há mais de 25 anos na área de controle biológico e proporciona para a comunidade um atendimento especializado na área de parasitologia. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei em Santa Maria foi abrir para a comunidade um laboratório onde a gente faz atendimento externo. Então, as pessoas levam, os veterinários, as pessoas interessadas levam o material dos animais. E a gente analisa os parasitos e dá um diagnóstico através de exame de fezes, pesquisa de ectoparasitos, endoparasitos, faz a identificação, orienta. E também a gente já fez vários trabalhos de extensão. Também levando para essa parte de diagnóstico, de identificação. Além dos serviços e atendimentos prestados à comunidade, a pesquisadora trabalha em seu laboratório com estudantes de graduação e pós-graduação de diferentes áreas, como zootecnia, farmácia e biologia. Sua pesquisa atual está voltada para o controle biológico e os artrópodes. Atualmente, eu estou levando os nossos trabalhos mais para a área de controle biológico, voltando às origens, e também a parte de artrópodes. A gente tem condições de manter no laboratório colônias de insetos, de ácaros. Então, a gente tem feito um trabalho bastante interessante nisso. Tem uma equipe que gosta bastante. E o foco hoje é o trabalho, então, com artrópodes. E principalmente com artrópodes. Não que a gente tenha uma... Vai negar os outros parasitas, porque todos eles são apaixonantes. O trabalho com eles é bastante interessante. Mas a gente prioriza hoje combater os problemas, ajudar, pelo menos, a controlar os problemas com esses artrópodes. Então, no laboratório, a gente tem um moscário, criação de moscas para a bioterapia. Também um mosquitário, que está no início, para tentar, então, fazer pesquisas com mosquitos. E também a gente tem desenvolvido o trabalho de controle biológico com cogumelos. Silvia considera uma grande realização poder implementar as suas pesquisas no laboratório e contribuir para a formação de outros profissionais. Eu já estou com bastante tempo de profissão. Acho que ainda tem bastante coisa para eu acrescentar. Eu tenho bastante planos. A parte de bioterapia é uma das coisas que eu queria muito implementar e já está funcionando lá no laboratório. A parte de formação, já formei vários profissionais. Então, tem vários alunos meus que estão em universidades como professores. Então, isso me dá bastante orgulho. E desejar sucesso a todo mundo que quiser entrar nessa área. Então, as meninas que têm vontade, que não desistam, não tirem a parte boa, sejam felizes. As atividades desenvolvidas por ela ultrapassam a universidade. Para estar sempre próxima da sua área de estudo, ela tem em sua casa um laboratório montado de acordo com as necessidades de suas pesquisas. E para vocês terem uma ideia, eu estou falando para vocês aqui, e vocês podem estar imaginando que eu estou no meu ambiente de trabalho da universidade, mas, na verdade, eu estou no meu ambiente de trabalho em casa. Eu montei um laboratório para mim, porque eu gosto bastante. Eu não sei viver sem um microscópio, sem uma lupa. E eu estou sempre trabalhando tanto com os parasitos, como também com os hobbies. Então, tem o hobby das orquídeas, os cogumelos mesmo para as pesquisas, eu cultivo aqui. Então, é uma coisa que eu falo, não dá para separar totalmente a parte pessoal da profissional. Então, tem uma sala dentro da minha casa que é feita para as minhas pesquisas. Foi muito inspirador conhecer o trabalho desenvolvido pela pesquisadora Silvia Monteiro, uma das mais importantes em sua área no nosso país. A gente se encontra no próximo episódio com mais Elas na Ciência. Até lá! Legenda Adriana Zanotto